Olá pessoal, aqui é o professor Douglas Maioli, mais um exercício para matemática. Exercício 6 da semana 3 de probabilidade estatística. Vamos lá! Neste problema são apresentadas algumas sentenças referentes a processos determinísticos e processos probabilísticos. A gente viu a diferença de determinístico e probabilístico na nossa aula. Vamos lá! A previsão do volume de chuva de uma determinada região é um processo determinístico. Eu consigo determinar com 100% de certeza se vai chover ou não, quanto que vai chover, no caso é o volume de chuva, quanto que vai chover ou não. A gente não consegue, se a gente tivesse todas as variáveis que envolvem, poderia até ser que a gente conseguiria determinar com 100% de certeza. Mas a gente não tem todas essas variáveis. Então quando a gente vai fazer uma previsão, no caso é probabilístico, tem uma certa probabilidade. Tem tantos porcentos de chance de chover e tantos porcentos de chance de chover, tanto, esse tanto, esse tanto de volume. No caso aqui é falso. Para a gente isso aqui não é determinístico não, é probabilístico. Porque a gente não tem todas as variáveis para transformar esse processo em um processo determinístico. Por enquanto, com o que a gente sabe, a gente consegue só determinar uma probabilidade de chover ou não e o volume. Então aqui é falso, não é determinístico não, é probabilístico, previsão de chuva. 2. A receita para fazer um pão é um processo determinístico? Sim, é verdade, né? Se a gente colocar lá um tanto de farinha, segue a receita, tem uma receita, tem uma receita. Tanto de farinha, tanto de ovo, tanto de cada ingrediente, no final você tem certeza que vai virar um pão. Se você repetir os procedimentos, também vai virar um pão. Se você dobrar a quantidade de cada um dos ingredientes, você sabe que vai dobrar a quantidade de pães, né? Então no caso, verdade, é um processo determinístico, né? Você sabe que se você repetir os mesmos procedimentos, vai obter o mesmo resultado. O que não acontece nos probabilísticos, né? Se a gente repetir os mesmos procedimentos, não obtém o mesmo resultado, né? Ah, eu vou jogar o dado na mesma altura, com o mesmo ângulo, você joga, vai cair em uma face diferente, pode cair. Então se você repetir os mesmos procedimentos, teve resultado diferente. No caso do pão, não. Se você repetir os mesmos procedimentos, tem o mesmo resultado sempre. Determinístico. A energia cinética associada a um carro em um movimento é um processo probabilístico? Não, falso, né? A gente tem até fórmulas aí para determinar a energia cinética de carros, de automóveis, né? Então dá para determinar ali qual que é a energia cinética, dependendo da velocidade, da massa do carro, né? Para você determinar qual que é a energia cinética, né? Então não é um processo para você determinar a energia cinética, não é um processo probabilístico, não. Não é tipo, ah, tem tantos por cento de chance de estar com essa energia cinética, não. É determinístico. Então aqui é falso. 4. O aumento ou a diminuição do preço de uma determinada ação na Bolsa de Valores do Brasil é um processo probabilístico? É verdade? É verdade, probabilístico. Tanto é que se fosse determinístico e a gente tivesse ali todas as variáveis que tornassem esse processo determinístico, a gente sabia com certeza qual que era, como determinar a melhor ação. E aí todo mundo ia naquela ação, né? O que não acontece, porque não é um processo determinístico, né? Tem um monte de variáveis aí que envolve a Bolsa de Valores. Um monte de variáveis que a gente não conhece, né? A gente pode até criar modelos, mas são modelos probabilísticos, né? Tem uma certa probabilidade de obter o melhor resultado ou não, né? Não dá para ter certeza qual que vai ser o melhor resultado ou não. Então tem sempre uma certa probabilística ali nesses métodos que tratam de Bolsa de Valores, né? Então a Bolsa de Valores realmente é probabilístico, né? Não dá para ter certeza o que vai acontecer no futuro. Não tem como você determinar com certeza o que vai acontecer no futuro ali da Bolsa de Valores. Assim como você não pode determinar com certeza o volume de uma chuva. Então por isso que o volume de uma chuva é probabilístico. Bolsa também, você determinar o aumento ou a diminuição de uma Bolsa de Valores também, do preço de uma ação na Bolsa de Valores também é probabilístico. Nesse caso é verdade que ele disse que é probabilístico, nesse caso é falso porque ele falou que era determinístico, não era probabilístico, né? Assinar aí quais sentenças são falsas e quais são verdadeiras, né? FV, FV, aqui ó, só procurar aqui ó, FV, FV, pronto. Respondido mais um. Não esquece de novo, sempre por lembrando, não esquece de deixar o curtir aí todos os vídeos. Ah, professor, teve um vídeo que eu não curti, volta lá e curte, ok? Ajuda o canal aí do professor Douglas Maioli. E não se esquece de compartilhar aí com seus amigos o nosso canal, ok? Abraços, próximo vídeo, resolução de mais um exercício, exercício 7. E não se esquece de compartilhar aí com seus amigos.